Olá, meu nome é Karol Faria, sou nutricionista e fundadora da Revolução Hormonal. E hoje vim até aqui para ajudar você, mulher com SOP, que não quer mais ter que conviver com os sintomas da síndrome. Já falamos aqui muito sobre a síndrome do ovário policístico, suas causas, seus sintomas, tratamentos. Tem muitos assuntos relacionados, não é? Hoje vamos falar um pouco mais sobre a alimentação e a suplementação de alguns nutrientes e como eles podem ajudar no controle da SOP. De uma forma geral, uma ligação entre a alimentação e a prática de atividades físicas é fundamental para o verdadeiro tratamento da SOP, pois trata exatamente o problema central da doença, não apenas mascarando os sintomas, como os medicamentos fábicos. A alimentação saudável, somada à prática de atividades físicas, é fundamental para que o berço do problema seja tratado e também para evitar a progressão dos sintomas, também evitando possíveis consequências maléficas para a sua saúde. A melhor maneira de escolher qual tratamento seguir e como fazer depende de quais são os seus objetivos e pensar primeiramente na pergunta Quero apenas tratar a SOP ou quero também engravidar? Estudos têm demonstrado que as alterações de dieta e estilo de vida são aproximadamente duas vezes mais eficazes para o tratamento da SOP em longo prazo do que os medicamentos. A melhor coisa que toda mulher com SOP pode fazer é eliminar alimentos processados da sua dieta, concentrando-se em alimentos não processados, que consistem em frutas frescas e vegetais, gorduras saudáveis e produtos animais criados em pasta, o que aumenta grandemente a quantidade de nutrientes e reduz o número de compostos fósseis. Isso ajuda a utilizar o seu metabolismo, reduzir a inflamação, curar o intestino e equilibrar os hormônios no caminho certo para superar a SOP. Pacientes com resistência insulínica devem, por exemplo, seguir uma dieta long-carga, ou seja, uma dieta com nula ingestão de carboidratos refinados e uma ingestão reduzida de carboidratos complexos. As pacientes com deficiências de hormônios precisam investir nas gorduras boas, como o azeite e a gordura de coco, por exemplo. A suplementação pode se tornar necessária, porém, não deve substituir nunca nenhuma dieta. Suplementos são excelentes maneiras de ajudar a corrigir deficiências de nutrientes. Apesar disso, eles são menos bons do que as vitaminas minerais em suas formas naturais presentes nos alimentos. Vamos falar agora de alguns nutrientes minerais que podem ser úteis na síndrome do ovário policístico. Iodo pode ser útil para a síndrome do ovário policístico porque estimula a função da tireoide. Deficiências tireoidianas são muito comuns em mulheres com SOP e quanto antes prevenirmos essas alterações, melhor. Selênio O selênio é essencial para o funcionamento da tireoide. Tente comer uma ou duas castanhas do Pará por dia. Elas são uma excelente maneira de atender a essa necessidade e evitar as situações de hipotireoidismo. Cromo Estudos apontam que o cromo ajuda a estimular a formação do fator de tolerância à glicose, que é uma substância liberada pelo fígado e que é necessária para tornar a insulina mais eficiente. Uma deficiência de cromo pode levar à resistência à insulina. Alimentos como carnes, frango e frutos do mar, ovos, frutos em geral como uva, maçã e naranja, além das leguminosas como feijão, soja e milho, são alimentos ricos em cromo e que devem estar presentes no dia a dia da mulher com SOP. Complexo B A vitamina B2 ajuda a transformar gordura, açúcar e proteína em energia. A vitamina B5 ajudará na perda de peso porque ajuda a controlar o metabolismo da gordura e a vitamina B6 também é importante para a manutenção do equilíbrio hormonal. As vitaminas do complexo B, de forma geral, também são essenciais para o fígado, para converter seus hormônios antigos em substâncias inofensivas, que podem então ser excretados pelo corpo. Zinco O zinco é um mineral importante para o controle do apetite e é necessário para a ação corretas de muitos hormônios, incluindo a insulina. Magnésio Os níveis de magnésio foram encontrados baixos em pessoas com diabetes e há uma forte ligação entre a deficiência de magnésio e a resistência à insulina. Não deixe faltar um nutriente no seu dia a dia, consumindo frutas como uva, banana e abacate. Você sabia que o sono também é muito importante para o controle da síndrome do ovário policístico? Uma grande quantidade de hormônios é produzida durante a noite, isto é, quando os níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse, estão baixos e o corpo está descansando. Tenha uma rotina de sono saudável, descansando entre 6 e 8 horas por noite, todos os dias. Concluindo, há muitas opções de tratamento diferentes para a síndrome do ovário policístico. Algumas dessas opções são ótimas para todas, outras funcionam somente para algumas mulheres. Portanto, é importante que você analise quais são os seus objetivos, quais são os seus problemas, sintomas e a partir daí tenha uma profissional apta a escolher o melhor tratamento para o seu caso. Vale lembrar que a soma da alimentação saudável e a prática de atividades físicas regulares só nos trazem benefícios e mais benefícios. Em contrapartida, a maioria dos medicamentos trazem malefícios, com consequências e efeitos colaterais. Você sabia da influência desses nutrientes e minerais na síndrome do ovário policístico? Gostou da informação? Então não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. Semana que vem, trago mais novidades para você. Tchau! 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 Tchau!